e para o apresentar tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em 2007, apesar da forte oposição da população, profissionais de saúde, autarquias e da comunidade em geral, o então Governo PS levou a cabo um desmantelamento da oferta de serviços de saúde, conduzindo-o ao encerramento e concentração de muitos serviços e unidades de saúde, afetando em particular os cuidados de saúde primários. As urgências do Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja, foram encerradas em novembro de 2008 e os casos urgentes transferidos para os hospitais de Aveiro ou de Santa Maria da Feira. As urgências serviam a uma população que transcendia o Conselho de Estarreja, abrangendo também as populações de freguesia limítrofos da Mortosa, de Aveiro, da Albergaria Aveira e de Oliveira de Azemais. Posteriormente, em 2011, o Governo PS, dando seguimento a mais um desmantelamento desta feita do parque hospitalar, procedendo à fusão de 14 unidades de saúde, o que resultou na criação de 600 hospitalares, um dos quais o Centro Hospitalar do Baixo Boga. Este centro hospitalar passou a integrar os hospitais Infante Dom Pedro, em Aveiro, Visconde de Salreu, em Estarreja, e o Hospital Conde de Sucena, em Águeda. A tendência que vinha sendo seguida de redução de serviços e diminuição de valências nos polos de Águeda e de Estarreja, em particular, no Hospital Visconde de Salreu, acentuou-se com esta fusão. A unidade de cirurgia ambulatória deste hospital, criada em 1987, chegou a ser considerada uma das melhores do país. Acabou também ela desmantelada, tendo o bloco operatório sido encerrado para criar uma nova unidade de cuidados paliativos, com a promessa de obras de requalificação, de forma a retomar o bloco operatório, situação que nunca se verificou. A perda de serviços e a diminuição da valência deste hospital, conjuntamente com o encerramento de extensões de saúde de Fermelã, Canelas e Veiros, vieram limitar e condicionar o acesso da população aos serviços e aos cuidados de saúde primários. No Conselho de Estarreja, os utentes são empurrados para os hospitais da região pela falta de recursos humanos, que assim apresentam grandes constrangimentos e têm demonstrado a incapacidade de resposta no atendimento, gerando longos tempos de espera. É importante realçar que, além da acessibilidade e qualidade dos serviços a prestar à população de Estarreja, sejam estes programados ou de urgência, não podemos ignorar que é necessário dar uma resposta célere aos muitos cidadãos que, não sendo residentes, trabalham ou passam por este Conselho, fortemente industrializado e atravessado por grandes eixos viários e ferroviários. Ao longo dos anos foram feitas inúmeras promessas à população sobre a construção do novo hospital e ou para a melhoria do atual. No entanto, o tempo passou e é cada vez mais evidente a necessidade de intervenção no edifício. A progressiva degradação do Hospital Visconde de Salreio e os receios legítimos da população que vêem neste desinvestimento o pronúncio para o encerramento desta unidade de saúde levou a que os cidadãos promovessem uma petição que recolheu mais de 4 mil assinaturas. E aproveito para saudar os peticionários em nome dos verdes, que pedem a valorização do Hospital de Estarraja para que se retome o acesso ao cuidado de saúde públicos de qualidade. É necessário inverter a tendência de desinvestimento que se tem verificado ao longo dos anos, sendo indispensável reabrir o serviço de urgências encerrado em 2008 e garantir a manutenção e o adequado funcionamento que passa igualmente pelo reforço de profissionais de saúde neste hospital, de modo a garantir o acesso e qualidade dos serviços de saúde prestados à população.